6h30 da manhã, Rua Júlio Guerra, aproximação do número 1839, 89, Fiat Uno, placa de gi Paraná. 5508, NDT, Fiat Uno branco, Uno Miller. Não sabemos qual é a situação, não se encontrava nenhum ocupante fora do carro na hora do incêndio. Não sabemos o real motivo, sabemos só do fogo. 7h30, NDT, Fiat Uno, placa de giro.